Adicionei ovos no repolho. Olha a delícia que ficou! Aqui eu tenho 250 gramas de repolho. Vou adicionar 3 ovos, transferir aqui para uma tigela, adicionar meia cebola picada, 1 tomate picado, uma cenoura ralada, salsinha a gosto, 50 gramas de queijo parmesão, 200 gramas de requeijão e vou misturar tudo isso muito bem. E já me conta como você faz repolho na sua casa? Adoraria conhecer a sua receita. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para a Idália Marques de Lisboa, Portugal. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Agora eu vou adicionar uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, uma colher de chá de orégano e vou misturar bem. Faça essa receita de repolho na sua casa. Fica incrivelmente deliciosa. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar. Eu vou transferir tudo para uma assadeira espalhando bem. Depois que você fizer essa receita na sua casa, vai querer fazer com frequência. Pois além de fácil e prática, fica realmente com sabor divino. Para dar aquele toque especial, eu vou adicionar 200 gramas de mussarela e eu estou usando aqui a ralada, tá? Mas você pode usar em fatias se você preferir, né? Eu vou adicionar orégano a gosto por cima de tudo. E levarei ao forno a 180 graus por 30 minutos. E a nossa receita de repolho ao forno está pronta! É só se servir! Bom apetite! Eu espero que você tenha gostado dessa receita, hein? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva.